No vídeo anterior aqui sobre a nossa série de vídeos sobre paisagens que você viu, nós falamos sobre projetos, mas tem uma pecinha importante que sem essa pecinha não existe projetos no Brasil. Com certeza, Pedrão, nós somos apaixonados por gramados e gramados sem aspersão, é muito difícil. Então não perca, hoje nós vamos falar exclusivamente sobre aspersão para jardins. Aqui ó, já estamos pelo na mão aqui, vem com a gente. Olha a vinheta! Seja muito bem-vindo ao canal Estrada de Chão, você que já é meu cliente aqui de casa, já está aqui assistindo o vídeo aqui, meu, do professor aí, já vai deixando seu like aí, já vai inscrevendo no canal, por favor, né? Porque aqui a gente trabalha para você o tempo inteiro, meu querido, minha querida, né professor? Com certeza. O pagamento nosso aqui é o like, é você inscrever no canal. É o mínimo que você pode fazer. Mas vamos lá, professor, então vamos explicar para a moçada aqui o que é o aspersor de jardim e o que é aspersão, né? Isso, Pedrão, nós culturalmente gostamos de fazer chover, né? Literalmente, irrigação, como é uma chuva artificial, a gente gosta literalmente de fazer chover. A gente faz isso nas hortas, fazemos isso na fruticultura, nas pastagens e no jardim não é diferente. Mas eu falo, no jardim a gente precisa tomar muito cuidado em qual espécie vegetal nós estamos usando, né? Que nós estamos irrigando. Tem espécies que não gostam de ser molhada a parte aérea, molhar folha, molhar flor, então cuidado com essas. Se você está irrigando alguma planta que é sensível ao molhamento foliar, então trabalhe um gotejo, um borbulhador, procure respeitar essa exigência da planta. Mas como a grande maioria pode molhar a parte aérea, os aspersores, portanto, passam a ser a principal, principal opção. E aí eu estou falando de aspersão, a gente já começa, se a gente fechar o olho do aspersor, a gente leva esse tipo aqui, né, Pedrão? Do milho, né? Da aspersor. Para a horta. Rural, para a agrícola. Então, ó, não é disso que o professor está falando, tá bom? É possível irrigar a grama com isso aqui? Sim. Mas eu estou mostrando aqui, o programa de hoje é para mostrar outra tecnologia. Então aqui, Pedrão, ó. Espera aí, eu vou lá pegar a câmera, professor, para mostrar bem de perto aqui para o pessoal aqui, para eles verem aqui. Espera aí. Como é que você estava falando aí, professor? Então aqui nós temos dois tipos básicos de aspersores, Pedrão. Tem o aspersor do tipo spray e o aspersor do tipo rotor, tá? Spray, veja bem o que o professor está falando, spray e rotor. Spray são para áreas estreitas, rotor para áreas largas. Ah, professor, o que é estreito para você? Nós estamos falando de meio metro de largura até cinco metros e meio. Isso, spray. Esse aqui vai de seis metros até trinta metros. Então, são bem diferentes. Esse aqui, Pedrão, trabalha com a pressão de serviço baixa. Então, esse aqui trabalha com vinte MCA. Por que ele é colorido aí na ponta, professor? Ah, essa pergunta é muito boa. Quando você compra o aspersor, ele vem com esse falso bocal, vamos dizer assim, tá vendo? É um falso bocal. É só uma tampinha de plástico que ele, na verdade, é um falso bocal. Quando você instala todo o sistema de ligação, é até bom que você dá uma ligada no sistema com isso aqui ainda fixo aqui. Por que? Porque ele vai cuspir possível sujeira, tá? Fagulha de PVC, alguma terrinha que ficou dentro da tubulação. Mas depois você precisa retirar isso aqui e colocar os bocais de fato. Quando o professor falou que o aspersor do tipo spray joga de meio até cinco metros e meio, você tem que vir colocando os bocais. Observe aqui, esse aqui é amarelo, um bocal quatro. Que ele encaixa certinho onde está essa parte laranja. Então, isso é bocal, tá? Então, você pode jogar um metro, um metro e vinte, dois metros, três metros, até cinco metros e meio, trocando simplesmente essa ponteira, tá? Que a gente chama de bocal. Então, as aspersores que trabalham em pequenas distâncias e com pressões baixas, tá? E a qualidade de irrigação também, Pedrão, é a qualidade relativamente baixa. Não estou falando que a irrigação é ruim. Mas os rotores são ótimas irrigações. Então, quando você tem um campo profissional, um campo de futebol profissional, um campo de golfe, que exige uma qualidade de irrigação melhor, esse aspersor é o mais indicado. Então, ele não só joga grandes distâncias, ele dá uma qualidade de irrigação melhor também, tá? Então, deixo claro, não é que isso aqui a qualidade seja ruim, é porque isso aqui é muito melhor, tá ok? Então, em um jardim, às vezes você vai irrigar um jardim que nem vai ser pisoteado, que você nem vai, você vai só vê-lo de longe. Esse aqui, às vezes, é um jardim, um gramado que você vai pisotear, que você vai, como se diz, faz parte do esporte, faz parte do turismo do local, ok? Então, é isso. Basicamente é isso. E aí, fala, esse aqui, basicamente ele é fixo, ele faz um leque, e esse aqui ele gira. Como é que é o barulho, você percebeu que ele faz? E aí, pessoal, é legal isso, porque quando você faz assim, quando você pressuriza, quando você põe água aqui, ele vai levantar com a força da água. Ele levanta na altura que você quiser, porque isso aqui, ele está levantando 10 centímetros, ele podia levantar 15, 20, 30. Então, é obviamente que a bainha aqui, vai aumentando também. E aqui, todo aspersor, ele vai ter algo que regula o ângulo. Quando o professor brincou aqui de xiii da água saindo, na verdade, os mais modernos são de ângulo variável. Então, você pode regular o ângulo aqui de saída da água, 360 graus, que é o mais comum, ele vai dar um giro completo, fazendo um círculo molhado. Ou então, você coloca ele a 180 graus, como se ele estivesse encostado na parede. Então, ele só vai fazer meia lua. E se ele estiver no canto, num canto de parede, assim, vai irrigar 90 graus, você também consegue regular. Se você tiver aquela passarela, onde você tem contornos, ou seja, você vai contornar a passarela, que não pode ser molhada, com vários desses, onde você coloca o ângulo que você quiser, 120, 130, 310, enfim, qualquer ângulo entre 0 e 360, é possível se fazer com aspersor, spray do tipo regulador de ângulo aqui, de 0 a 360 graus. É comum a gente chamar de aspersor do tipo VAM, que é de ângulo variável. Quando o professor diz que ele tem baixa qualidade de irrigação, dia após dia, eles estão tentando melhorar isso. Então, já existe também o RIVAM, que é a HE, High Efficiency, tentando melhorar cada vez mais a qualidade desse aspersor. Olha aqui, Pedrão, ele existe, tem a cabeça cinza, vou pegar um aqui que tem a cabeça marrom. Olha aqui, uma cabeça marrom. Então, um é cabeça cinza, cabeça marrom e o outro é cabeça preta. O cabeça preta é o mais comum, ele é mais barato, ele não regula a pressão. Então, a pressão que chega aqui, ele entrega para o bocal. Esse marrom, se chegar aqui, 40 metros de coluna de água, ele entrega só 20 com aspersor, ou seja, ele regula a pressão. Isso é muito bom, ele nunca deixa as pessoas trabalharem com sobrepressão. E esse aqui, se chegou 40, ele só entrega 30. Então, tem aspersor que trabalham a 30. Então, você coloca todos a cabeça cinza. Se eles vão trabalhar a 20, que é o mais comum, você coloca a cabeça marrom. Se você tem pouco dinheiro para investir no seu jardim, e o seu jardim é pouco eficiente, você pode pôr todos em cabeça preta. Então, tem esse tipo de tecnologia. Veja que aqui, existe escrito check válvula. Check válvula é para usar esses aspersores na baixada. Se você está na baixada, tem esse da Hunter e esse aqui da Rainbird. A Rainbird trabalha como SAM e a Hunter trabalha como check válvula. São aqueles setores com aspersores na baixada, que quando você desliga o sistema, costuma querer ficar saindo água nos últimos aspersores. Se você abarcar esse tipo de tecnologia nesses aspersores, você evita desperdício de água e excesso de água para as plantas. Então, é uma tecnologia muito bacana, que você precisa conhecer para saber posicionar. Tá bom? Então, o professor falou de regulador de pressão, falou de válvula que não deixa ficar vazando água quando desliga o sistema. E, enfim, várias alturas de aplicação de água. Aí, uma pergunta, Pedrão, que muita gente me faz. Professor, posso usar por gravidade? Tipo, dá para me tocar isso aqui sem bomba? Dá, desde que você tenha 20 metros de coluna de água. Então, é muito difícil. Ah, o meu é um sobrado, a caixa d'água está a 7 metros. Ué, se ela está a 7 metros, você vai ter 7. Você precisa de 20 aqui. Falta 13. Falta 13. Então, você vai precisar de uma bomba pequena, mas você vai precisar de uma bomba. Lá no meu sítio, eu tenho 100 bombas, mas a caixa d'água está a 25 metros. Porque é um sítio, não é que a torre da caixa d'água está a 25 metros. Não, está lá no ponto alto da chácara. E aí, desce por gravidade. E eu consigo, portanto, chegar aos 20 sem bomba. Então, é muito bacana. Se você consegue, tudo bem. Ah, professor, como é que eu vou saber isso? Pegue o manômetro, meça a pressão na sua casa e no seu bairro, para ver qual que é a pressão do bairro. Qual que é a pressão de entrega da concessionária de água no seu bairro. E aí, você vai saber. Pode ser que você tenha uma surpresa. Pode ser que na sua residência, na região onde você está, chegue até mais do que 20. Aí, você pode tocar todas as aspersores sem bomba. Ah, professor, deu pressão, mas não deu vazão. Ok, setoriza. Coloca setor 1, setor 2, setor 3, como eu fiz lá no meu sítio. Lá, eu tenho pressão, mas não tenho condições de tocar todas ao mesmo tempo. Só consigo trocar 4 aspersores por vez. Aí, eu fudeu 8 setores. Tudo bem. É só não ter pressa, porque vai ficar 5 a 10 minutos cada setor. Você tem o dia todo. Você resolve o problema. Professor, vamos lá mostrar para a turma lá no campo? Vamos. Vamos lá, Pedrão. E aí, vocês vão ver que lindo que é o jato. E aí, vocês vão se apaixonar como eu sou apaixonado. O professor está aqui em um dos jardins da UFG para mostrar para vocês o aspersor operando em campo. Esse aqui é um bocal marrom, ou seja, bocal 12. Ele joga 3,6 metros. Então, ele está jogando no pé daquele e aquele jogando no pé desse. Veja, aqui eu consigo ajustar o ângulo. Então, o professor gira aqui. Estou mexendo no ângulo de ação do aspersor. Então, aqui como ele está virado aqui para essa calçada, vou deixá-lo a 180 graus. Mas ele regula de 0 a 360. Ok? E na cabeça dele, existe um parafuso que eu consigo mexer no raio. O ideal é que você não mexa mais do que 25%. Se você precisar mudar muito o raio, troque o bocal. Coloque o que joga mais longe ou o que joga mais curto. Ok? Uma dica importante é que ele opera a 20 metros de coluna de água. E veja essa altura. Você pode colocar ele para subir 10 centímetros, 15 centímetros, até 30 centímetros. E isso aqui vai depender do obstáculo que tiver aqui na frente. Ok? Aqui como é grama, não precisava ser mais do que 15 centímetros. Mas, está aqui só de forma demonstrativa para vocês. Beleza então, professor. Agora eu entendi a diferença aqui de bocal e de rotor. Né? Que sem isso não faz a diferença. Tipo spray, tipo rotor. Áreas estreitas, áreas largas. Lembre disso que o sucesso é garantido. Tá, gente? É isso aí. Então, você assistindo esse vídeo aqui até agora, vou nem falar de novo para você se inscrever no canal, né? Você viu aqui a qualidade do material que a gente prepara para você. Então, fica ligado aqui. Comenta aqui embaixo qual o assunto dentro do paisagismo que você quer ver que nós vamos preparar, né, professor? Com certeza, gente. Não deixe de vasculhar nos catálogos, vê os fabricantes que trabalham com isso e vão ver tantas opções de aspersores que tem, bocais que tem e acessórios para você fazer o seu paisagismo ter sucesso. Então, fechou. Então, até a próxima e tchau, tchau.